Eu vou estar ensinando vocês aqui a pegar a mochila grátis, beleza? Aqui do Vans Bom, o primeiro passo que você tem que fazer é entrar nesse mapa aí O nome vai estar na descrição do vídeo, tranquilo Em português mesmo eu vou deixar, ou em inglês, tanto faz Eu vou deixar em inglês, de preferência, pra ficar mais fácil de vocês achar, beleza? Entrou nesse mapa, tranquilo, né? Vocês vão entrar nesse mapa E daí, gente, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão spawnar mais ou menos aqui onde eu estou, ó Mais ou menos aqui onde eu estou, tranquilo? Então vocês vão fazer o que, galera? O que vocês vão fazer aqui, né? De preferência, vocês vão spawnar aqui, tals, 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 tranquilo, né? Beleza Eu vou tirar o skate, vocês estão vendo aqui, ó Vans, roupas, né? Vocês estão vendo aqui, uma loja de acessórios e tals E é isso, ó Então a gente vai fazer o seguinte O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar dentro dessa loja Cuidado que o seu skate vai desespawnar aqui Então já pega ele na mão, tranquilo? É só apertar T E vamos nessa Vamos entrar aqui na loja e a gente vai fazer o seguinte, ó Item gratuito do dia, próximo item em 7 horas A gente pega aqui, ó, receber item e tals, ó Apareceu item pego, né? Beleza Tranquilo aqui, tranquilamente, tranquilo E daí a gente vai lá no seu avatar Que seu avatar já vai estar com os itens, beleza? É só você lá no seu avatar Tá aí na tela, ó, taca na tela aqui Beleza, a gente tá aqui no meu avatar Tranquilamente, tranquilo Eita, 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 eita Bugou o site Bugou, bugou, bugou O que é isso? Ó, já tá aqui no meu inventário Black Ham Backpack Tá aqui, ó, o item Vans e tals Atualizado, 19 de agosto de 2021 e tals Tá aqui no meu avatar também, tranquilo Então é isso, bem simples Quando sair o próximo item Eu vou estar postando pra vocês, tranquilo? Então foi isso E é nóis Falou e fui!